Enfim, como dizem que tem tempo que seja eterno, o mal também não torna para sempre. O Brasil não acabou, o Brasil não se acabou no dia 1º. O Brasil está lá, nós sabemos o que está acontecendo e acho, né, ou trabalhamos para reverter certas coisas. Eu sei que o momento é bastante delicado, amanhã é um dia importantíssimo para todos nós brasileiros. A eleição da mesa do Senado Federal, que representa para nós, de acordo com a chapa vencedora, a volta à normalidade, uma certa pacificação. Muita coisa está desfruturada ainda, há um choque ainda para a cabeça de muita gente. O que aconteceu com a ocasião das eleições, que eu posso dizer para vocês, eu nunca fui tão popular como ano passado, muito superior a 2018. E no final das contas, a gente fica com uma interrogação da Cadeza. A gente fica com uma facada no dia 6 de setembro, quase fui aonde, foi um milagre a minha sobrevivência. Uma eleição que um dia eu conto para vocês com mais detalhes o que aconteceu. Muito mistério, mas tudo aí comprovado. É uma história fantástica no 2018. Se comparar com qualquer outro país do mundo, o Brasil é um país fantástico. Agora, a questão política tem atrapalhado o país, em partes. E tenha certeza, nesse novo parlamento, se Deus quiser, com a eleição amanhã, Rogério Amarim, presidente do Senado, e essa foi a vontade de Deus, é de volta a solete de... Estou há 30 dias aqui, já temos que ficar mais... Estou mais algum tempo, tenho certeza. Temos muita saudade do meu país. A gente lamento que alguns inconsequentes fizeram no dia 8 de janeiro. Aquilo não é a nossa direita, não é o nosso povo. Não é o nosso povo. Aquilo, obviamente... Mas se o pessoal não tivesse ido lá, não tinha problema. Então o pessoal tem que ter consciência do que está fazendo. Tem que ter consciência do que está fazendo. Tem muita gente sendo injustiçada lá. E aquilo não é terrorismo pela nossa legislação. Então, a gente tem que ser, sim, individualizado a ação dessas pessoas, invasão, depredação, e cada um pague por aquilo que fez. Agora, a grande 99,9% das pessoas dita de direita, sabe o que querem, sabe se comportar. Eu acredito que tenha deixado muitos interesses pelo Brasil. E muita gente boa que está chegando ao Congresso, não podemos abandonar a política, pessoal. A política faz parte da nossa vida. Eu estou com 67 anos e pretendo continuar ativo na política brasileira.